Recentemente eu gravei um vídeo, mais ou menos, teorizando aqui como seria o ano perfeito para esporte Bahia e Fortaleza, né? Teorizando que tipo de títulos cada um, cada clube poderia vencer e assim terminaríamos um 2023 perfeito, né? Com o Fortaleza vencendo uma Sul-Americana, com o Bahia, quem sabe, vencendo uma Copa do Brasil e o esporte vencendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vem cá, qual realmente é a chance do teu clube, esporte, Bahia ou Fortaleza, de vencer um campeonato este ano? Qual realmente é a chance? Eu vou querer ver se vocês são realmente sinceros aqui nos comentários, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Quando eu gravei um vídeo dizendo que o ano perfeito do esporte teria sido o esporte vencer o Campeonato Estadual, vencer uma Copa do Nordeste e, muito possivelmente, subir para a Primeira Divisão, quem sabe, sendo campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, eu também falei que o ano perfeito do Fortaleza seria o Fortaleza sendo campeão estadual e, quem sabe, beliscando uma Sul-Americana. Eu sei que o Fortaleza está jogando Libertadores, tá? Mas aí, ó, você vai ter que voltar aqui no canal e ir lá ver o outro vídeo para entender o porquê eu falei que o Fortaleza poderia vencer uma Sul-Americana, né, galera? E o Bahia, uma Copa do Brasil. Mas vamos lá. Vamos por parte. Qual seria realmente o campeonato ideal? Ou seja, quais condições realmente do esporte vencer um campeonato este ano? Eu, como torcedor do esporte, eu acredito que o esporte tem totais condições de vencer o Campeonato Pernambucano. Pelo menos, pelo menos, um Campeonato Pernambucano, o esporte tem condições de vencer em 2023, tá? A Copa do Nordeste, o esporte vai lutar, mas a gente tem Bahia e Fortaleza como favoritos ao título da Copa do Nordeste, né, galera? Já na Série B, o esporte vai ter que pegar uma pedreira, né, vai ter que enfrentar o Ceará, vai ter que enfrentar o Atlético de Goiás e tem sempre aqueles times tipo o Tombense e tal, que vão dificultar a vida do esporte. Eu não sei se o esporte vence a Série B do Campeonato Brasileiro este ano. Seria importante, muito importante o esporte vencer. Mas, afinal de contas, o objetivo é subir para a primeira divisão, né? Subir como campeão seria ideal, maravilhoso. Mas se não der, que o esporte pelo menos suba entre os quatro melhores da competição, né? Nem que seja em quarto, o importante é voltar para a primeira divisão. Mas, verdade seja dita, nos quatro torneios que o esporte vai participar em 2023, Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro, o único torneio que o esporte realmente entra como favorito e, mesmo assim, não garante pico. Mas, é o mais, digamos, seria o mais normal o esporte vencer, é o Campeonato Estadual, né? O Campeonato Estadual, o esporte realmente leva alguma vantagem em termos de elenco, folha salarial dos principais rivais, que são Santa Cruz e Náutico. Apesar de que o que eu vi do clássico entre Santa Cruz e Náutico no Arruda, que foi 3x3, cara, eu gostei do que vi. Então, o esporte tem que abrir o olho, porque eu vi um Santa Cruz muito prestativo, eu vi um Náutico muito aguerrido, correndo atrás do resultado. Um time fazia um gol, outro ia lá e empatava, outro virava, outro ia lá e empatava. Enfim, uma loucura, né? O primeiro tempo, porra, era 2x2, 3x2. Assim, foi massa o jogo, o jogo foi bom. Santa Cruz e Náutico foi muito bom e serve para o esporte abrir o olho. Por quê? Quando o esporte for jogar com o Náutico e for jogar com o Santa Cruz, essas equipes têm aquele orgulho, né, galera? Pô, nós somos Santa Cruz, somos o Náutico. Vamos fazer um clássico com o esporte. Não podemos tomar um baile dessa gente. Se o esporte entra de sapatinho alto, vai perder o campeonato para Santa Cruz e Náutico. Mas, querendo ou não, o esporte é favoritíssimo a ganhar o campeonato pernambucano. Já na Copa do Nordeste tem aí Fortaleza, tem o Ceará, tem o Bahia, que podem dificultar a vida do esporte, tá? Então, eu diria que realmente o campeonato mais plausível para o esporte vencer esse ano é realmente o campeonato estadual. Depois a gente ia ver aí o que fazia na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil. E, pô, na Série B tem que subir entre os quatro, né? Mas isso em relação ao Esporte Clube do Recife. Se for campeão na Série B, melhor ainda. E o Fortaleza? Já o Fortaleza vai ter uma missão mais difícil, né? O Fortaleza vai jogar campeonato estadual, vai jogar Copa do Nordeste, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Série A do Campeonato Brasileiro e vai jogar Libertadores da América. O Fortaleza só jogaria um sexto campeonato, que seria a Copa Sul-Americana, se por acaso foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Aí cai para a Sula e continua aí a sua trajetória internacional jogando um outro torneio, tá? Eu não vejo o Fortaleza campeão brasileiro, não vejo. O Fortaleza pode até fazer uma campanha de ficar entre os dez melhores, como fez este ano de 2022, né? Que ficou na oitava colocação, se não me engano. E em 2021 ficou na quarta colocação. Então eu até acredito que o Fortaleza possa fazer uma campanha para ficar entre os dez melhores do Campeonato Brasileiro. Se fizer, é massa. Eu não acredito que o Fortaleza vai ser campeão da Libertadores, não acredito. Mas também, assim, eu fico com vontade do Fortaleza perder na fase de grupos para cair para a Sula, porque eu acho que o Fortaleza tem totais condições de ser campeão da Sula-Americana. Mas o Fortaleza vai querer mais, né? Vai querer passar pela fase de grupos, aí vai para as oitavas de final da Libertadores. E aí se foi eliminado nas oitavas, como foi o que aconteceu em 2022 para o Estudiantes de La Plata, o sonho morre por aí e acaba o sonho do Fortaleza em seguir adiante no Libertadores da América, né? Já na Copa do Brasil, também não acredito que o Fortaleza vai chegar longe desse torneio. Ainda tem que ir. Apesar de que é um torneio que se o Fortaleza garantir um resultado fora, tipo de empate ou perder por bem pouco, tipo 1x0 ou 2x1, pode reverter no Ceará, pode. A torcida tem que chegar junto com o Castelão, mas aí já é outra conversa, né? Então, eu não vejo o Fortaleza campeão da Libertadores. Eu não vejo o Fortaleza campeão de Campeonato Brasileiro da Série A e eu não vejo o Fortaleza campeão de Copa do Brasil. Mas vejo o Fortaleza campeão da Sula. Mas para o Fortaleza ser campeão da Sula, ele tem que desistir da Libertadores. Ele tem que perder na fase de grupos, não é? Ficar em terceiro para cair para a Sul-Americana e trilhar. Aliás, ficar em terceiro, não vale nem ficar em quarto do grupo, hein? Ficar em terceiro para trilhar um caminho na Sula e tentar ser campeão da Sula-Americana, tá? Eu vejo assim. Já a Copa do Nordeste, sim. O Fortaleza tem totais condições de ser campeão da Copa do Nordeste, como foi no ano passado. É o favorito da competição. Eu até coloco o Fortaleza um pouco mais favorito do que o Bahia, tá? Apesar que o Bahia está aí cheio de dinheiro e contratando a rodo. Mas para mim, a principal equipe favorita a vencer a Copa do Nordeste este ano é o Fortaleza e o Campeonato Estadual também, tá? Apesar que vai ter aí a briga com o Ceará, mas eu vejo o Fortaleza com um pouquinho mais de vantagem perante o Ceará. Então eu acho que o esporte pode vencer o Campeonato Estadual este ano e o Fortaleza pode vencer o Estadual e pode vencer uma Copa do Nordeste. Agora vamos falar do Bahia. Já o Tricolor da Boa Terra, não vejo o Bahia campeão do Campeonato Brasileiro, não vejo. Também não vejo o Bahia campeão da Copa do Brasil, apesar de que no meu vídeo lá do sonho do ano perfeito, eu coloquei o Bahia como campeão da Copa do Brasil, mas pode acontecer, pode. Mas a realidade é totalmente diferente. Ali foi uma expectativa de qual torneio o Bahia poderia vencer. Se a gente parar para raciocinar mesmo, o Bahia ainda vai ter que comer muito feijão com arroz para vencer uma Copa do Brasil. Pode ser campeão? Pode. Eu dei os meus argumentos no outro vídeo. Mas no fundo, no fundo, se a gente for analisar, entre Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A, os torneios que o Bahia tem condições de ganhar mesmo é o Campeonato Estadual. Está bem na frente do Vitória. O Vitória acabou de tomar uma pancada no Campeonato Baiano. Tomou uma pancada, acho que foi 4, 4 a 1, 5 a 1, enfim, não sei. Tomou uma porrada o Vitória. Então, o Bahia está bem mais adiantado do que o Vitória no Campeonato Baiano. Eu acho que o Bahia é o favorito a ser o Campeão Baiano este ano. E sim, é um dos favoritos a ganhar a Copa do Nordeste. Por mais que eu dê um favoritismo maior ao Fortaleza, o Bahia também entra como favorito. Então, galera, sem mimimi. O ano perfeito seria o Esporte ganhar o Campeonato Estadual, ganhar a Copa do Nordeste e ganhar a Série B para o Esporte. O ano perfeito do Bahia seria o Bahia ganhar o Estadual e ganhar a Copa do Brasil. Já falei isso em outro vídeo. E o ano perfeito do Fortaleza seria ganhar o Estadual e ganhar uma Sul-Americana. Quando a gente para para analisar as mesmas coisas, será muito difícil o Bahia ganhar um Campeonato Brasileiro. Será muito difícil o Bahia ganhar uma Copa do Brasil. Mas é muito, muito plausível ser campeão da Copa do Nordeste. Acredito até que a final deste ano pode ser Bahia e Fortaleza, tá? E ganhar o Campeonato Estadual, nem se fala. O Bahia tem a obrigação de ganhar esse Campeonato Estadual com os pés nas costas, tá? Pelo menos é assim que eu vejo. Deixa aqui a tua opinião agora. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Hoje eu estou de Batman, hein? Se inscreve no canal. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho